Olha como é incoerente, vamos reprovar esse menininho aqui porque ele não é bom em matemática. Qual é o nome do menininho? Neymar. Você reprova o Neymar porque ele é ruim em matemática? Dane-se em matemática, eu quero ver ele jogar bola. Eu quero ver ele jogar bola. Ele é um gênio na inteligência sinestésica, na inteligência do movimento. Então ele é genial, é difícil a gente ver alguém que tem esse domínio corporal que ele tem. Então ele é um gênio numa das inteligências, que a escola não está nem aí. Mas olha que interessante a escola, além de estar aí, ensinar isso para os pais. Quais são os pais hoje que sabem que existem sete tipos no mínimo de inteligência? É, no mesmo. Tem outras em estudo. Quais são os pais que sabem que competência do século XXI é autocuidado, por exemplo? Sim. É autoconhecimento? Sim, sim. É capacidade de resolver problema complexo? É capacidade de ser um aluno global? Um aluno que pensa no problema da saúde energética do mundo? Sim. Sim.